Música Gente, chegou mais gente! Surpresa! Mentira! Quanta gente! Caraca! Que galera é essa? E agora a gente ferrou porque nós estamos em quatro. Chegou mais três pessoas, sete pessoas aqui no abrigo. A gente trouxe novidades também. A gente recebeu um dia de lazer hoje da Caixa, né? Passeio, só tinha dois de nós que podíamos ir. Aí a gente teve que escolher o que ia ficar ali fora. Tinha que escolher qual o abrigo que queria ir passar a noite. Escolheu aqui! Escolheu aqui! E a outra novidade, o abrigo que a gente fosse, que ele fosse passar a noite, a gente poderia escolher uma pessoa para ficar com a gente o dia. E aí a gente escolheu a Julie. Gente! O nosso dia de lazer é no abrigo cinco estrelas. A Julie estava precisando muito de um incentivo para a gente continuar junto aqui na selva. Eu fico muito feliz porque vai dar um up no astral dela, sabe? E se ela estiver bem, eu estou beleza. Você vai passar a noite aqui também com a gente? Vai ficar aqui com um monte de homem, né? Só vai morrer do coração! Sozinho, meu amor! Não fique com o ciúme de sua mulher! É! Que massa, velho! Encontrou um trãozão aqui! Nossa! Nós nem gostávamos! Eu achei que isso ia estar a Julie e o Felipe aqui, velho! Você imagina que ia estar vocês dois! Isso ia estar vocês dois, velho! Cara, que surpresa! Essa foi! Ainda bem que eu trouxe bastante caju, velho! Ainda bem que não foi pouquinho para todos vocês! Gente, não deixem a Tati matar minha galinha, pelo amor de Deus! Tu não encasar ela! Tu não encasar ela! Não, 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 não! Infelizmente, eu acho que enquanto não der cabo da galinha, essa disputa aí não vai acabar. Mata, não mata, mata, não mata. Vamos fazer uma energia, uma roda! Boa! Foi muito massa, assim, né? Deu uma reenergizada, assim, acho que em geral. Mesmo só as meninas, né? Iris, Isa e Julie, poderem desfrutar lá dos cinco estrelas. Eu acho que todo mundo ficou feliz por elas também. Até breve, meu povo! Aproveitem que vocês vão ter também festinha no mangue hoje aqui. É? Tchau, tchau! Festinha no mangue! Tchau! Lembre de mim, tá? Claro! Pegar aquele sabonete! Ai, meu Deus! Não é inveja, não! É felicidade! Você é louco, um paraíso! Descobri a fonte! Uh! Caralho! Uh! Ah! Caralho! Ó, gente, pra tomar banho, escova de dente! Ai, eu tô comendo dente! O que será isso aqui? O olhinho de coco! Meu cabelo agradece demais! Ai, gente, comida! Meu Deus, eu tô comendo esse peixe com barulho! Com barulho! Eu tô muito feliz de estar aqui na Abrigo 5 Estrelas. É uma realização, poder viver isso, né? Ai, eu mesmo, Abrigo 5 Estrelas, desde a rada. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Olha essa água! Ai, a água é quentinha! Eu tô amando! Ela faltou o Lindão, hein, Felipe? Eu fiquei muito feliz com o convite delas, mas ao mesmo tempo, muito triste em ter que deixar o Felipe pra trás. Ainda mais sabendo que ele tava com fome. Então, eu vim muito feliz, mas uma parte de mim ficou lá também. Ainda mais sabendo que ele tava com fome, 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 ele tava com fome